Muito bem gente, estande da Santo Inácio na Sexta Expo Motorhome, estamos aqui com ele que é ator, apresentador, piloto, navegador, aventureiro assim de tudo. Aventureiro e agora escritor, lançando meu livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Um prazer estar falando com vocês aqui, o pessoal da Santo Inácio me recebeu em 2006 ainda, 2016 na verdade, quando eu fui fazer a minha primeira viagem de motorhome, minha expedição América do Sul sobre rodas. Vocês devem me conhecer mais ali pelas novelas, pelo Globo Ecologia que eu apresentei durante 5 anos, mas a minha veia aventureira falou mais alto e foi já em 2015 que eu fiz a minha primeira expedição voando pelo Brasil, eu sou piloto de avião também, voei por todo o Brasil, usei tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, uma grande expedição que durou 5 meses voando a bordo de um avião. E eu espero um dia ainda poder estar aqui na casa de vocês, com o motorhome de vocês. E agora, há mais de 5 anos, depois de ter feito o céu, a terra, eu falei agora vou me aventurar pelo mar. E foi quando eu decidi que eu ia então tirar as minhas carteiras, as habilitações, para poder navegar. E há 5 anos que eu vivo a bordo do meu veleiro, que atualmente está em Lisboa. E é isso, um pouquinho disso que eu conto aqui no meu livro, o Mar Calmo não faz bom marinheiro, mas também conto as minhas duas primeiras expedições, tanto pelo céu, sobre as asas, o América do Sul sobre rodas e agora pelo mar. Nesse livro que tem 400 páginas, dois cadernos de fotos aqui que ilustram um pouquinho os lugares por onde eu passei. Aqui é o meu barco lá no Algarve, uma região belíssima na costa sul de Portugal. E eu coloquei também os QR Codes, que vocês podem acessar as duas primeiras expedições e os meus vídeos navegando. Quem quiser assistir, tem aqui, são mais de 4 horas de conteúdo, Júlio, onde eu compartilho ali os lugares por onde eu passei. A expedição de motorhome, né, se você me permite falar. Por favor, vai lá. Dê um microfone de câmera para a Tor. É, não, é algo fácil. Então, a expedição de motorhome, ela durou 6 meses, foram 21 mil quilômetros que eu percorri, pelas estradas da América do Sul, passando por Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. E eu gravei 10 programas, 2 programas por país, por onde eu passei, mostrando um pouquinho da cultura, da gastronomia, alguns destinos e algumas coisas inusitadas. Como foi o caso lá na Patagônia Argentina, onde eu ajudei a escavar o fóssil de um dinossauro. Então, assim, o programa é rico de informação, conteúdo, belas imagens, que estão contadas através dos QR Codes aqui no livro e também o relato nas histórias aqui. Bacana. Max, sabe que a gente conversa com os nossos integrantes da família Santo Inácio, eles contam muito dessa coisa da expedição sobre rodas. Acho que, acima de qualquer outra coisa, ela te dá a possibilidade de conhecer a cultura de cada local. Se você for de avião, por exemplo, você tem aquele acesso mais rápido, mas você acaba perdendo um pouco dessa experiência da estrada, de conhecer as pessoas. É isso que você sentiu também nessa expedição pela América do Sul, que é um roteiro que muitos dos nossos clientes fazem também. Mas foi isso que você sentiu, assim, de ter essa conexão com as pessoas e se conectar com a cultura profunda de cada lugar? Sim, você falou perfeito, Júnior. No avião, eu fiz a primeira expedição voando, a gente tem a possibilidade de ter o privilégio de uma vista, de uma visão do mundo que só os pássaros têm. Mas quando você está em terra e transpondo longas distâncias, com a possibilidade de parar numa paisagem que você queira conhecer, uma paisagem bonita, ou então uma cidade menor, que talvez não estivesse no roteiro ali, numa viagem de avião, né? Te dá a possibilidade de conhecer muito mais profundamente a cultura daquele país que você está visitando. No caso da Argentina, da América do Sul como um todo, a gente conhece muito pouco a cultura dos nossos hermanos, né? A gente, como o Brasil é um país muito grande, 210, 215 milhões de habitantes, a gente tem 45% mais ou menos da população da América do Sul. Ou seja, a gente acaba consumindo muito mais a nossa cultura, o nosso conteúdo, os nossos destinos, e muitas vezes viaja para os Estados Unidos ou para a Europa, acaba deixando de olhar aqui para os nossos vizinhos, né? E a viagem de motorhome que eu fiz me proporcionou conhecer mais. Eu aprendi a falar o castelhano nas estradas, durante a viagem, e conhecer um pouquinho mais do detalhe do ser humano, né? Que vive na América do Sul. Eu recomendo muito essa viagem. Eu escrevi, o meu primeiro livro é o América do Sul sobre rodas, foi um livro muito legal. Entrou na lista dos mais vendidos, segundo a revista Veja. E os programas, tudo que eu gravei também, acho que comunicaram e fizeram que as pessoas despertassem um interesse maior pela América do Sul. E, obviamente, quem compra um motorhome aqui no Brasil e vai começar a rodar, tem que começar a rodar pelas estradas da América do Sul. Não tem como. Você não vai comprar um motorhome e colocar num navio, levar para os Estados Unidos ou para a Europa. Você comprou o motorhome justamente para poder dirigir e explorar as estradas do nosso continente. Então, assim, tem muita coisa bacana, tem muita riqueza. Como eu falei, foram 10 programas que eu gravei dessa expedição. Todos os programas estão no QR Code aqui. E acho que você vai se reinventar ao longo dessa viagem. Você vai descobrir, vai confrontar os seus valores, a sua cultura, de uma maneira positiva, percebendo que, assim, o mundo pode ser e é muito maior do que aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais você conhece, maior é o mundo, maior o mundo se mostra para você. Expande os horizontes, né? É verdade. E eu acho que isso que você falou emenda a minha pergunta para a gente fechar aqui, que é o seguinte. A gente conversa muito com quem também faz parte da família Santo Inácio sobre passar uma mensagem para aquelas pessoas que têm condições, que têm a possibilidade de viajar de motorhome, mas têm aquele receio de não saber se é seguro, não saber se consegue, se pode. Queria que tu passasse pela tua experiência, já que tu já conseguiu ver de cima pilotando, ver de motorhome, ver também de navio, né? De barco, explorando aí o mundo. O que essas pessoas estão perdendo e que elas podem obter viajando nessa maneira? Olha, pego então, primeiro, mar calmo não faz bom marinheiro, é uma metáfora que a gente traz para a vida também, né? É um termo náutico, mas a gente traz isso para a questão pessoal, profissional, né? A gente sair da nossa zona de conforto. Eu acho que é muito importante, e aí tem uma outra analogia também, que é aquela do, o barco não foi feito, o lugar mais seguro para o barco é o porto, mas ele não foi feito para permanecer no porto, numa marina, no cais. Ele foi feito para navegar. Eu acho que a gente tem que sair mesmo da nossa zona de conforto, ser corajoso nesse sentido, buscando o que é a etimologia da palavra coragem, né? Cor-act-um, que é agir, coração, ação, agir, então agir com o coração e seguir o que a gente realmente quer. Eu acho que nesse universo do caravanismo, do campismo, o universo náutico, ou mesmo o aeronáutico, a aviação, proporciona isso, mas o motorhome em si é uma experiência que eu guardo com muito carinho e tenho certeza que quem já sabe o que eu estou falando, quem conhece o que eu estou falando, sabe o que eu, pode afirmar junto comigo e quem não conhece vai descobrir um universo encantador de viagem pelas estradas. É isso aí, Marcos, você falou no início que o pessoal provavelmente te conhece mais das novelas, mais da televisão, mas pode ter certeza que o nosso público aqui no YouTube são quase 100 mil pessoas, consome muito o teu conteúdo de viagem, porque é um conteúdo inspirador que de fato faz as pessoas entenderem dessa possibilidade de ampliar o horizonte, de conhecer novas culturas e ampliar a própria cabeça, conseguir abrir a cabeça para muita coisa. É verdade, é verdade. Então isso é muito importante. Então obrigado pelas tuas palavras. Eu que agradeço. Como é que você só te encontra nas redes também? Quem quiser comprar o livro, o livro custa R$69,90, através das minhas redes sociais vocês encontram, que é Max Fercondini, no Instagram, ou então direto no meu site, que é maxfercondini.com barra livro. maxfercondini.com barra livro, tem lá o livro para quem quiser conhecer. Tá muito legal, eu sou suspeito para falar, mas o livro já está na sua segunda impressão, isso significa que muita gente já leu e gostou e eu tenho certeza que o livro vai servir de motivação e inspiração para vocês também ganharem o mundo. É isso aí. Obrigado, Max Fercondini, sucesso para ti sempre. Eu que agradeço. Um grande beijo, gente.